Gostos de motor trocado, né? É um negócio assim que, eu não sei como é que fica, se tem uma tabela dentro do Detran, se a galera tem acesso a isso, como é que é, porque... Vou contar a história desse amigo. Esse amigo comprou um Corsa, carro usado, carro antigo, enfim. Levou pra casa, fez tudo, documentou, legalizou, transferiu pro nome dele, tudo bonitinho. Usou o carro por dois anos. Vendeu o carro pra um cara de volta redonda. O cara pegou o carro, levou pra volta redonda, foi transferir pro nome dele. No ato da transferência, descobriram que o motor era trocado. Que o motor não era do carro. Exemplo, numa vistoria, tipo, como é que a pessoa descobre... Exemplo, antes da compra, exemplo, ele comprou e transferiu pro nome dele. Na hora de transferir pros outros, ele não sabia que tinham trocado o motor. Não sabia, pra ele o motor tava ali desde sempre, porque não foi ele. E esse eu tenho consciência que não foi, porque é um cara que eu conheço. Entendeu? É um amigo meu, próximo, ele não tocou no motor do carro. Então, pode ser que alguém comeu bola na hora da transferência do nome dele. Pro nome dele. Sim. Entendeu? Não, isso aí com certeza aconteceu. Mas eu digo assim, exemplo, você como vistoriador, você tem uma lista, alguma coisa que consiga acessar de... Na consulta que eu faço, que tem a capivara do carro, vem o número de motor. Ah, legal. E nessa capivara, se houve a substituição do motor, também é adotado. Entendi. A gente vai mostrar lá qual que é o motor que saiu de fábrica e qual que é o motor que hoje tá cadastrado no carro. Entendeu? Então, até se teve o motor trocado, a gente consegue ver. Entendeu? Então, ali o que eu faço? Eu já puxo a consulta, já olho o final do número de motor, vou lá com a lanterna, dou uma observadinha, só no finalzinho lá, porque às vezes ficam meio obstruídos. É ruim de ver, né? É ruim. A maioria dos carros é ruim. Já dou uma... Você já olha o final. Se o final é feio, o começo não vai ser bonito, né? De alteração, né? Então, bate o olho ali e fala, não, beleza, isso aqui tá tranquilo. Isso aqui é original. Quando você já olha o finalzinho já mexido, porque geralmente os caras mexem no final, quando eles estão adulterando, eles ficam com preguiça já, né? Então, aí já marca de qualquer jeito lá no final. É mais fácil pegar a adulteração no final do número. Caramba, eu tô dando duas dicas aqui, né? É, então o cara chega lá no final... Trambiqueiro não vai assistir o podcast, não. Não, não, imagina, cara. É que nem quando eu faço o curso, eu falo isso pra galera que tá lá. Eu falo, ó, velho, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se atualizando, buscando informação. Porque o trambiqueiro é foda. Não, ele tá sempre na frente, entendeu? A gente tá correndo atrás do trambique, né? A gente tá correndo atrás de descobrir o que eles estão fazendo. Os caras estão criando, então eles estão sempre na frente, entendeu? Então a gente precisa realmente se esforçar, né? Imagina... Eu falo no curso, eu falo, ó, imagina que um de vocês pode ser o trambiqueiro que veio aqui pra aprender como que a gente faz pra destruir os trambique, né? Não, não, não... Eu falo.